Tem novidade do Puleiro do Galo e as caras novas chegaram bem prestigiadas. Tanto que toda a diretoria estava lá para dar as boas-vindas. Varley, atacante e Marquinhos, lateral direito. Para Varley, a vinda dele é para ajudar o River a chegar na Série C. Eu acho que representa mais um desafio na minha carreira, mais busca de resultados positivos, mais busca de coisas grandiosas na carreira, que sempre vem acontecendo, graças a Deus. E eu vim aqui agregar a minha experiência dessa competição, que é uma Série D, que já fui campeão ano passado pelo Botafogo. Conheço alguns atalhos, alguns caminhos. Eu espero poder fazer parte desse grupo, que tem plenas condições de buscar esse acesso e, consequentemente, uma coisa mais importante, que é o tiro também. Além do atacante, o lateral Marquinhos quer ser o dono da posição e tornar o time riverino favorito nesses jogos. Uma alegria muito grande, né? Estar vindo para uma equipe onde eu reconheço algumas pessoas, onde tenho um carinho muito grande pelo treinador que foi quem me trouxe. E agora é fazer o meu melhor, estar o mais rápido possível junto com a equipe para desempenhar o meu melhor futebol. Marquinhos, o River está carente ali da lateral direita de um jogador de ofício. Você está improvisado. Tem muito jogador, mas não tem um da posição. Então você chegou, vai assumir mesmo? Não, sabemos das responsabilidades que é, né? Sabemos que temos um grande lateral também, que ainda não jogou por motivo de documentação, mas estamos aí para somar junto com o grupo, porque sabemos que é um grupo, não um jogador só, é um grupo no contexto. E vamos fazer o nosso melhor. A diretoria riverina quer um galo valente e brigador. E nessa Série D, seja imbatível. Acompanhando a imprensa maranhense e a imprensa paraense, eles colocam o Moto e Remo como se fosse o time que vão classificar. Nós estamos correndo por fora, tem que ter respeito a todos os adversários, ainda tem o Interporto, tem o próprio Guarani. E nós estamos aqui trabalhando, fortalecendo dentro da humildade o elenco do River para que a gente possa buscar o objetivo, que é acender este ano. Nosso objetivo é esse, nós não estamos medindo esforço, como você bem falou, em poder concretizar esse sonho. E com o elenco forte e bem numeroso, o River quer ter pelo menos dois jogadores por posição. É o que diz o treinador. A qualidade é fundamental. Não é o número de jogadores que faz a diferença, em si a qualidade. Então se você hoje tem quatro, cinco atacantes de qualidade, você tem opções. Se possível, a gente ainda vai tentar a questão de um atacante de velocidade, para a gente ainda ter mais opções. É isso que nós vamos fazer. Nós estamos querendo montar um grupo vencedor, um grupo forte. Não apenas 11 jogadores, mas sim 26, que dê conhecimento de a gente trabalhar bem a parte tática. Uns chegam, outros saem. Essa é a máxima do River. E por aqui, quem não estiver jogando, acaba perdendo o lugar, ou então pede para sair. Com a chegada de Varley e Marquinhos, o River se torna mais ofensivo. Mas, pelo outro lado, Bruno Chocolate, atacante, pediu para ir embora. Segundo ele, não estava tendo a oportunidade que desejava dentro do River.